O velho Mc Donald tinha uma fazenda Ia Iaio O que tinha? E na fazenda tinha uma vaca Ia Iaio E o som? Era mu pra cá e mu pra lá Mu mu aqui e acolá O velho Mc Donald tinha uma fazenda Ia Iaio É sim! O velho Mc Donald tinha uma fazenda Ia Iaio O que tinha? E na fazenda tinha porco Ia Iaio E o som? Era mu pra cá Era mu pra lá Oinc oinc aqui e acolá O velho Mc Donald tinha uma fazenda Ia Iaio É sim! O velho Mc Donald tinha uma fazenda Ia Iaio O que tinha? E na fazenda tinha um cavalo Ia Iaio E o som? Era nem pra cá e nem pra cá Nem nem pra lá e acolá O velho Mc Donald tinha uma fazenda Ia Iaio É sim! O velho Mc Donald tinha uma fazenda Ia Iaio O que tinha? E na fazenda tinha uma ovelha Ia Iaio E o som? Era be pra cá e be pra lá Bebe pra cá e acolá O velho Mc Donald tinha uma fazenda Ia Iaio É sim! O velho Mc Donald tinha uma fazenda Ia Iaio O que tinha? E na fazenda tinha um cachorro Ia Iaio E o som? Era um clá pra cá e um clá pra cá E um clá pra cá Clá clá ali e acolá O velho Mc Donald tinha uma fazenda Ia Iaio É sim!